Nossa, vocês não acreditam, eu vou fechar. Vou comer tudo sozinha. Deixa eu ver. Olha. Uau, olha essa entrada. Deus, Deus. Uau, chocolate. Nossa, olha. Nossa, vai. Nossa senhora. Cara, agradecer esse pessoal é incrível, hein? Coxinha é o pessoal do Juju? É o pessoal do Juju. E do Fernando? É. Olha Juju e Fernando. Será que é o bobo da Cleusa? Parece, né? Não parece? Mas eu acho que é. É da Cleusa? Sou de. Eu não acredito, a Cleusa tem... Sou de aqui? Cleusa do céu, mulher, que você me contou? Gente, posso te falar? Essas coxinhas são feitas por brasileiros. Nossa, mãe do céu. Você não quer ver uma coxinha. Olha.